Aí pessoal, beleza? Como é que nós estamos? Tudo jóia? Aqui na TVUC, na ponta dos cascos de hoje, vai mostrar pra vocês com o Danilo a primeira vez que você mexe num cavalo. Você nunca viu o cavalo na vida, chegou no lugar, pum, ó Danilo, agora tem mais esse aqui. Como é que você aborda? Como é que você cuida dessa parte aí, cara? Coisas importantes, dicas legais pra você. E aí pessoal, beleza? Então hoje a gente vai fazer aí um primeiro serviço, um primeiro ferrajamento, um primeiro contato mesmo com o animal que eu nunca vi na minha vida. Não tem informação nenhuma sobre a vida dela, sobre ferrajamento, nem nada. Então essa égua aqui, a gente vai começar a fazer umas avaliações nela. Tem um vídeo falando sobre horsemanship, dê uma olhada lá nesse vídeo antes. bacana pra caramba aí, tá? E vai mostrar toda uma forma aí de contato também, que é muito legal, certo? Então agora o Gabriel vai caminhar ela aqui pra eu começar a fazer uma avaliação aí da biomecânica, do aprumo dela, como é que tá tudo isso. Eu vejo que tem um casco já cresceu um pouquinho, já tá grande. E vamos dar uma primeira avaliada nisso aí. Bem reto aqui. Beleza. Bacana, bacana. A gente começa aí, né, coletando alguns dados. Eu vejo essa mão direita dela, por exemplo, aqui, né, um pouquinho mais aberta que a mão esquerda. Bom, lembrando aí também, a gente já falou em alguns vídeos, né, sobre alinhamento do membro e tudo mais, tá, dos aprumos. Eu consigo observar aqui, né, eu entrando de frente. Lembra, ó, de frente pra esse membro aqui, não de frente pra cabeça, né, ó, avaliação é aqui, ó. De frente pra esse membro, passo pro outro e avalio, certo? Eu noto que é a mão direita dela, no caso aqui, pouquinho mais aberta. Na verdade, ela tem uma rotação aqui, ó, né, dessa pata, certo? Mas o alinhamento aqui, ó, dos ossos do carpo, né, canela e casco, tá legal, né, é um alinhamento bom das duas patas, certo? Mas aí a gente vai coletando esses dados aí, certo? Vejo aqui, ó, na lateral também, consigo avaliar o que, né, a angulação, ó, vejo que a angulação tá quebrada, tá? Tá? Então, né, dá pra até ter uma, né, um, a gente conseguir observar isso mais nítido, de uma forma que a gente vê que os cascos tão um pouquinho grandes, então dá pra gente trabalhar em cima disso, melhorar essa angulação também, tá? Bom, aqui a gente avalia também, né, o alinhamento das falanges, né, ó, quartela casco, certo? Primeira, segunda, terceira falange. Dá pra notar aqui que esse ângulo tá um pouco já quebrado, né, então a gente consegue mesmo já, ó, já tem uma leitura de que o casco também tá um pouquinho passado, um pouquinho grande, dá pra gente trabalhar o casco e melhorar isso aí também, certo? Então, gente, tem cavalos que assustam, tem um pouco de trauma, né, na calça já do ferrador, alguma coisa, né, dependendo do cavalo aí, que legal a gente, né, já mostrar, ver que, né, isso aí não é nada, né, nenhum problema, né, você vê que o bicho já aceita de uma forma bacana aí, ela, né, mostra poucas reações das coisas, né, assim, mas talvez até curiosidade, né, disso tudo, já foi ferrada, né, já teve contato com isso, claro, né, mas é bom a gente sempre, né, alertar isso aí bem. Bom, então aqui, né, eu vou fazer a primeira abordagem aí, tá, sempre avisando bem o animal, veja que ela, né, ela é nova aqui, ela fica atenta a tudo aí em volta, tá, mas vamos lá, a gente vai, né, devagar, né, ela mostra poucas reações, mostra poucas coisas, tá, vou fazer como eu faço normalmente, tá, levo a pata dos cavalos aí pra frente aqui, pra desrebitar nessa ferradura, por exemplo, beleza, aqui tá bem tranquilo, né, ó, beleza, vejo que ela aceita muito bem tudo isso, né, isso que é legal, porque aí a gente já vê que isso não parece, né, nenhum problema, o animal, né, já teve um bom contato aí com ferrageamento e tudo mais, né, ela não tem aparentemente nenhum tipo de trauma nem nada, isso aí ajuda demais a vida do ferrador, a gente fazer um trabalho mais tranquilo, mais seguro, né, pra gente e pro bicho também, tá. Tá, a importância também aí da pessoa que tá segurando, né, o Pedro tá aí com a gente hoje, ó, né, um cara bem experiente com cavalo, então assim, isso é muito legal, uma pessoa com experiência, né, é principal ainda num cavalo que a gente não conhece, jovem e tudo mais, tá, porque pode apresentar algumas reações e qualquer bobeira, qualquer coisa que aconteça ali, dependendo do que a pessoa faça, pode prejudicar a gente aqui também, tá, então é legal, né, ter uma pessoa que saiba mexer com o cavalo, né, ali, que saiba segurar, tá, isso aí ajuda demais na segurança, tá, do ferrador, e não causa nenhum trauma pro bicho aí também. Tem gente que qualquer reaçãozinha ali, às vezes já, já começa a dar uma chasqueada no cabreço mais forte, aí o bicho já vai se irritando, já vai, né, tendo problema no meio disso, e a gente quer que seja tudo bem tranquilo e bem calmo, tá, agora eu vou sacar essa ferradura fora, tá, lembrando que é muito legal, a pessoa que tá segurando, tá do mesmo lado do ferrador também, tá, lembrando que é importante o cavalo ter uma atenção aqui, ó, nesse esquema, se alguém fica ali, outra pessoa lá, algumas coisas nesse ambiente que mudam demais a atenção, o cavalo pode ter reações diferentes, tá, isso não é interessante. A gente já falou, tem um vídeo aí que a gente fala só de sacar a ferradura, né, então eu vou entrar atrás dos cravos aí, os cravos estão bem colados, né, na ferradura aqui, dentro da craveira, então eu já desrebitei ali, vou com bastante cuidado, pra não ter perigo de rasgar essa parede nem nada, quando chegar no final aqui, não joga pra frente nem nada, traz pra dentro um pouquinho lá, a ferradura já sai, certo, pra não rasgar a parede nem nada, dá pra gente ver que o casco tem bastante material aqui, né, o casco cresceu bem, tá grande já, tá, não sei quando ela foi ferrada, não sei, não tenho essas informações aí, mas os cavalos, né, eu mexo em cavalo de corrida, e às vezes o período até eu encurto um pouco ali, né, justamente porque o cavalo tem que estar sempre com a angulação, praticamente sempre, né, dentro do ideal do perfeito, quebrar um pouquinho isso, cavalo, né, de alta performance aí, pode sentir um pouquinho, além disso, né, esses cavalos, né, eles têm uma alimentação aí de atleta, né, e além de que recebe também suplemento, né, próprio pra casca e tudo mais, então o crescimento muitas vezes acelera nesse processo todo aí também, tá, então vamos lá, aqui, né, ó, a gente já vê que tem, né, criou até uma sobressola aí, tá, vai retirando isso, ó, né, o que está soltando, eu estou passando a faca bem de leve, até, todo esse material está indo embora, a gente vê aí que tem um excesso aí de, de crescimento grande, né, parte mais lisa aí, a sola está aqui, bacana, tem uma, uma consistência legal, né, de casco, não vejo muito problema, até por ser aí, né, até por ser aí, puro sangue inglês, né, muitas vezes, né, dentro da raça aí do puro sangue inglês, a gente encontra, às vezes, um casco um pouquinho, mais frágil e tudo mais, uma parede muitas vezes mais fina, né, em alguns casos, né, talvez algumas linhagens, aqui eu vejo que ela tem uma parede mais estreita mesmo, mas a consistência de casco é bacana pra caramba, tá um pouquinho incomodada, vou só abaixar ela um pouquinho, né, a angulação aqui no primeiro corte, olha lá, a angulação das falanges aqui, né, já está extremamente melhor do que a gente já tinha observado, tá, no primeiro corte do casco já conseguimos, né, um alinhamento muito melhor aí das falanges, tá, venho nos parâmetros, certos aí pra casquear, a parte mais larga da ranilha, a altura dos talões, né, a parte mais lisa aí, ó, da sola, né, foi onde eu aparei, e agora estou fazendo plano de casco, pra depois receber a ferradura aí, então aqui, ó, a gente já nota uma coisa, talvez um pouquinho diferente de algumas raças, né, que é o natural da parede dela, linha branca, né, ó, uma parede bem estreita, estreitinha, tá, consistência toda de casco, bacana pra caramba, super boa, a gente nota aqui, né, tem uma parede mais fina e tudo mais, pouquinho de cuidado aí, né, pra cravejar, ou algum tipo de cravo que vai colocar também, né, eu, por exemplo, colocaria um cravo um pouco mais fino, né, a gente tem alguns aí, né, no mercado, né, o, a gente tem o MX50 da Mustard, um concave também, tem alguns cravos bacanas aí, pra gente conseguir o, né, fazer um serviço bem legal, e não machucar o cavalo também, RH 4,5, né, dependendo da ferradura que for colocar, se for corrido e tal, vai super bem também, tá, tá, aqui é um animal, né, legal, primeira vez, né, assim, não tem informação nenhuma sobre ela, tá, super tranquilo pra mexer, né, isso é muito bom, a gente vê que, um serviço aí pra trás, foi feito de uma forma bacana, uma forma, né, que não causou trauma nenhum aí pra ela, né, e teve, muito provável, um manejo muito bom também, muito legal, a gente fica feliz com isso, é muito bom, isso aí, apesar de não ser um casco muito grande, né, tem um formato bacana, tá, uma consistência de casco bem boa, tá, legal, né, sem deformidade, sem, né, no primeiro casqueamento ali, a gente já conseguiu uma angulação aí, né, muito boa, muito boa, então assim, um animal que, né, um animal de corrida, né, então você vê que, né, fazendo um serviço simples aí, como esse, colocando a ferradura, vai desempenhar muito bem o papel, esse resto de casco aqui, né, que ficou no chão, com sujeira e tudo mais, vai juntando mosca, coisa, você vê que vai irritando o bicho, tá, então vamos tirar isso aqui, e também, o local limpo, pra trabalhar, né, sempre muito melhor, né, muito mais gostoso, muito mais, né, a gente também, né, às vezes pode sobrar uma pontinha de um cravo, alguma coisa, e o bicho pisar, pronto, já deu uma besteira, certo, então é legal, sempre deixar, o esquema bem limpo, pra depois a gente, continuar o serviço, sai daí Chico, sai Chico, muitos cavalos, às vezes apresentam tranquilidade, ali nas mãos, às vezes no pé não, né, e às vezes ao contrário, disso aí também, às vezes no pé é tranquilo, na mão não é, né, então, vamos aí, agora fazer, né, o trabalho do posterior, né, vou dar uma relaxada aqui, tá no bicho, tem muito mais reação, já do que da mão, por exemplo, né, eu tô numa posição, deixando o casco, um pouco mais baixo também, ó, não tô erguendo muito, aí pra cima não, flexiona um pouquinho, mais aí a minha perna, eu vou, fica numa posição um pouco desfavorável, pra mim, ó, errei aqui, deixei um pouco mais longe, o meu material, mas, ó, é um bicho que aceita, um pouco mais aqui, ó, com o casco, um pouco mais baixo, tá, legal a gente ir entendendo ele aí, primeira vez que a gente tá mexendo, então, já vou entendendo o que que tá acontecendo, ó, ó, lá, aí, já tomei uma aí, ó, ó, entrar um pouco mais nela aqui, ó, melhorar a minha posição, eu sinto que ela já quer reagir, e aqui, ó, eu prendo um pouquinho e vou segurando, vou aliviando depois, não fico pressionando demais ela ali também não, são bem fortes, né, é, traz ela um pouco mais, fiz um primeiro corte, vou dar uma aliviada pra ela, tá, tudo bem, né, uma olhada nisso aí, ver o que que eu tenho aí de condição, deformidade, né, angulação já chegou num esquema legal também, do posterior, tá, das falanges, vou fazer um serviço com um pouco mais aí, de segurança, ela tira com bastante força, tem um pouco de mosca também, tá irritando um pouco ela, isso aí, fiz o plano de casco todo ali certinho, você vê que as reações do posterior dela é bem diferente do que da mão, ei, 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 vamos aliviando isso aí pra ela, faz ela olhar um pouquinho mais pra mim aí, isso é bom, um acabamento aqui por cima, você vê que ela tá mais tranquila do que a gente fazer o plano de casco ali pra ela, a posição ali pra ela, aquela coisa toda, parece que incomoda um pouco, ela não gosta muito, tá, então a gente vai tentando entender isso tudo dela também, pra ficar bem tranquila, não é uma égua que agora, no momento, eu faria sem uma pessoa me ajudando, é importante, aí ó, uma pessoa tá me ajudando aqui, porque ela, só amarrada e solta ali, pode ser que aconteça alguma, alguma coisa um pouco mais, uma reação mais forte, até às vezes um acidente nisso aí, tá, então aqui, né, fiz um casco aí do, membro anterior e um do posterior, deu pra gente notar bem, né, que no anterior ela tem, né, poucas reações, é bem tranquila, já no posterior é um pouco diferente, como eu falei, tem cavalos que às vezes invertem isso aí, no pé bem tranquilo, na mão já, né, no casco do membro anterior, já não gosta muito, égua, ferrador, muita coisa acontece, então assim, é a primeira avaliação, a primeira, né, abordagem que eu fiz nessa égua aqui, mas já deu pra eu conhecê-la legal, deu pra eu conhecer bem, tá, importante aí também, né, a gente analisar os dois lados também, às vezes de um lado pode ser um pouquinho diferente do outro, né, você vê aqui que ela é super nova, tá um pouco impaciente, tá olhando coisas demais já, né, então a gente vai dar tranquilidade com elas, né, tentando, né, deixar ela bem tranquila nesse processo, pra, pra frente, a gente também não ter problema ligado ao ferrajamento, e nada que possa prejudicar a vida desse animal aí, tá bom? Valeu pessoal, obrigado, até a próxima!